E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Civilization 6 E bem galera, é o seguinte, vamos lá né, vamos continuar aqui nas nossas queridas tretinhas né Que agora estão com os alemães e os germânicos aqui Mano, eles estão todos fodidos véi, estão todos cagados já né Os caras começaram a guerra aqui, ah inclusive, deixa eu vir aqui nas opções e tirar o combate rápido aqui Porque eu estava jogando multiplayer logo a pouco aqui com a galerinha, gravando os vídeos para vocês a série multiplayer de Civilization E enfim né, na série aqui normal não tem muita necessidade de eu ficar com isso Mas enfim, inclusive quem não estiver acompanhando lá a série, a série de Civilization mano, co-op Cara, acompanha, tá muito legal, muito legal mesmo Enfim, eu acho que vou fazer o seguinte galera, aqui eu acho que vai dar para mim bater nos soldados deles aqui Eles possivelmente vão tentar, eles não, talvez eles possam me atacar no próximo turno com a catapulta Mas se eles atacarem com os guerreiros eles morrem Então talvez eles não ataquem Eu poderia recuar também, coisa que eu não fiz Tá, os caras aqui estão fronteiras abertas, a minha oferta, não Dois, não Inclusive galera, eu vou começar a olhar um pouco mais em questão de recursos de luxo E agora eu estou entendendo um pouco mais como funciona Inclusive estamos precisando né Recurso de luxo, cada recurso de luxo serve para 4 cidades em média Na verdade é 4 cidades né E o jogo já fez essa distribuição aí meio que automática, eu não sei como E outra coisa é que o próprio... Tipo assim, se você tem dois recursos de luxo do mesmo recurso né Se você tem dois iguais, não conta, tá ligado Isso na verdade é que nem os antigos também, os civilizações antigos também eram assim Então a gente tem que trocar esses que a gente possivelmente tem sobrando Por outros que com as outras civilizações Para que possam ser bom para a gente Acho que não compensa mudar nossas políticas aqui Tá legal para a gente por enquanto Enfim, então vamos lá, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Mantenha 4 rotas comerciais Aqui inclusive tem como fazer né Feiras medievais Isso é bom É, acho que dá para fazer isso aqui Só fazer mais uma rota Que não é muito difícil Ahn, tá Esse meu carinha aqui bonitinho A gente vai matar aqui Já vai ser uma coisa maravilhosa Eles atacaram esse cara meu? Os mesmos que eles fizeram? Exatamente É uma maravilha Tem como a gente vir para cá Tem como matar esse cara aqui Só que se eu matar ele Vai dar merda Então o que eu vou fazer? Saca só Saca só no plano hein Vou atacar com o meu cavaleiro aqui Porque se eu vier para cá Ele me ataca com a cidade aqui Tá ligado? Ele vai matar meu cavaleiro Vou atacar aqui Esse cara Calma Vamos com calma aí Esse meu cara pode atacar aqui Ou aqui Mas o pior é que não vai dar não Porque esse cara meu aqui Teria que vir para cá né Para fazer esse esquema Verdade E para vir para cá Ele vai parar de passar o turno Porque ele é floresta Então eu vou ter que decidir Quem que eu vou matar aqui Ou eu vou matar esse É óbvio Guerreiro a gente mata depois Não tem problema não E eu acho que eu vou né Meter a chumbada aqui agora neles E para cima mesmo Que coisa não Os caras estão fodidos Na minha mão mano Então tá Vamos lá galera Vamos ver o que os caras Tem para comercializar com a gente Pode ser que eles tenham Coisas legais aqui Por exemplo Tem coisas legais Tem tabaco E essa outra coisa Então a gente pode Fazer um acordo Múltiplo aqui De dois recursos de luxo Que eles não tem por dois Que a gente também não tem Entendeu? E aí Vamos ver aqui Ah eles estão querendo Que eu dê dinheiro mano 51 de grana Por 30 turnos Você tá malucão? Você tá bem maluco? Não posso acertar Este acordo Vou te dar um pouco de grana 400 de grana Hum Sim Fico contente de acertar Este acordo Eu vou diminuir né Óbvio 350 O cara aceita ainda 320 Não aceita Cara A gente tem que economizar Eu dou valor Ao meu dinheiro Tá ligado? Nossa 339 340 Não Ele não aceita Caralho Caralho meu parceiro Você tinha aceitado 348 Tá beleza 348 Mais dois recursos de luxo Que eu tenho repetido Então eles não vão fazer falta Por outros dois Que eu não tenho Então Beleza Inclusive a gente pode Dar uma olhada Com outros caras também Pra ver se eles tem coisa Pra vender pra gente Mas eu vou olhar aqui com eles E aí meu parça Ah é Eles tem café e E mármore Coisas que a gente já tem Ah Tem uns astecos Os astecos ainda não declaram A guerra contra a gente não né E eles geralmente atacam Eles são bem agressivos É eles tem cavalo Eles não tem Ah não tem 5 Aqui ó Hum Tem pérolas E o outro negócio aqui Inclusive vou tentar Colocar os dois Tentar colocar os dois aqui Não Nem fudendo Eu vou tentar fazer a mesma coisa Eu vou tentar Colocar dinheiro na mesa Ah vai ser mais ou menos O mesmo tanto Pra eles aceitarem 350 Quer ver É exatamente Então aí ó Maravilha Conseguimos aqui agora Uma porrada de recursos de luxo O que vai ser muito bom pra gente né Principalmente a gente que tá Expandindo bastante né Atacando muita cidade e tal Vai dar bastante serviço pra gente Vamos lá Pra caralho Podem aguardar moleques Então aqui ó Se a gente ver aqui nos relatórios Vocês vão ver aqui em recursos ó Todos os recursos de luxo que eu tenho Tá vendo Aí ó Todos os recursos de luxo que eu tenho E os recursos de bônus também né Então enfim É isso mesmo Próximo turno Vamos ver o que vai rolar Se ele Se ele quisesse me fuder Ele poderia atacar esse cara aqui Pra matar um cavaleiro Mas acho que ele não vai fazer isso Não Não vai não Inclusive ele vai perder ali mano Eita Se bem que ele tá atacando esse cara meu aqui Inclusive ele já tá com besteiros né Porque a cidade deles ali Vocês viram né Mas tá com besteiro Vamos ver aqui agora Aí ó Os meus serviços ó Ah moleque Agora sim ó Mais dois serviços Em todas as cidades aí Agora temos uma coisa Bem mais equilibrada A produção aumenta bastante né Com a felicidade Se eu conseguisse arrumar Mais um pouco de Recurso de luxo Eu ainda conseguiria É Conseguiria colocar mais três Colocando mais três A galera já fica muito Muito contente Daí já é bom pra caramba Muito bom Eu prefiro matar esse cara aqui Do que vazar Deixa eles tentarem Atacar eu aqui Tem brema não Eles destruem a estrada aqui? Não né Não Então eu vou vir aqui Só pra ter uma visão É Eu vou atacar um mesmo Ok Vamos fortificar ali Esse meu cara Vim pra cá Daqui a pouquinho A gente já tá atacando ali Já Tá suave Tá suave Tá esse meu cara aqui então Ele vai ficar aqui também Não Eu vou trazer pra cá Aí depois eu mandei pra cá Isso mesmo Mas por enquanto Você vai ficar aí Gol Hum 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 Esse cara tá vindo pra cá né Porque tem guerra com eles Tá sobre cerca Inclusive Bruxelas Cara os caras fizeram Muita cagada Puta merda Eles vão sofrer A toa Moleque Inclusive seria interessante Eu ter uma catapulta Ali Sei lá o que né Era do renascimento Aí sim Motivação Maravilha Vou recuar aqui Procurar a minha unidade Tem muita pressa De atacar ali não Por enquanto Sistema bancário Yo Beleza Podemos construir aqui Petra Pra comerciante Eles tão me incentivando Bastante O que talvez seja bom De fato né Então vamos conseguir O comerciante mesmo Esse cara meu Fica aqui por enquanto Você vai ficar aqui mesmo Junto com esse cara Isso Bora Não Eu não queria você aqui não Cara Você vai Ai meu Deus Você vai perder a vida A toa mano Você é idiota Agora vai ser paciência mano Tem muito o que fazer não Mano Você continua fortificado Tá Tem esse meu cavalinho Bonitinho aqui Que eu posso tentar Usar ele aqui Pra arrebentar a porra toda Mas vai dar na verdade Mas não agora Constrói pra nós Hum O que irei fazer aqui O que irei fazer Mano Tem um monte de Nossa Tem uma porrada De maravilhas Pra fazer Coliseu Aumenta mais Nossa 3 de serviço Cara Isso é bom demais Isso é bom demais Mas vai demorar 18 turnos Arena Não É uma coisa mais rápida Aqui ó O mercado é bom Porque dá mais um De espaço pra cidadão Então já Melhora esse esquema De habitação Aqui da cidade Que tá foda Aqui também tá Com problema de habitação Não mentira Que O que que tá faltando aqui Não é nada Por que que tá falando Aqui que tá faltando Serviço Tá falando aqui Que tá faltando serviço Mas não tá não Tá de boa Tá suave mano O bagulho tá maluco Eu vou construir Aqui É um Construtor Não se o construtor Demora demais não Mudei de ideia Tudo demora Na verdade Na cidade né Puta merda Também construiu Comerciante Nossa Tudo demora Tudo fudido Ah Vamos construir Comerciante mesmo Vai demorar Pra caralho Mas enfim O cara com essa Carrolagem pesada Eu dei acesso De território Pra eles Parece que sim né Preciso construir Comerciantes Pra conectar aqui São Paulo E Natal né As outras cidades Que tá meio foda Beleza Então agora Temos aqui Esse cidadão Que é o Isaac Newton Que também é um Grande cientista O que é bom Ele dá muito Bônus de cura né Nas mesmas idades Vamos pra caralho Olha o tanto Que curou aqui E Meca O que que eu vou Construir aqui Acho que seria interessante Porque eu estou Muito de vento Exato Aqui seria legal Vambora Olha o meu colônio Chegou Tá Ele basicamente Chegou no lugar Que eu quero Só que eu acho Que eu vou deixar ele aqui Algo aqui próximo Não vou construir ele aqui Óbvio né Tem em cima do bagulho Ali Acho que eu vou construir Minha cidade aqui Bruxelas Eita porra Os caras tão Esses Esses Essa sumera aqui Vai me dar trabalho Com certeza E eles são fortes Eles tão fortes Inclusive Forte pra caramba Acho que eu vou construir Minha cidade aqui Então ó Tuf Bum Manaus Manaus agora Aqui é uma cidade costeira Então Vamos ver aqui Que eu vou construir Hum Não sei Não sei cara Não tem a zona industrial Que eles falam aqui Pra eu construir Tem alguma região boa Não tem região boa Pra eu construir Essa zona industrial Tem o centro comercial Ah O centro comercial Já tem As regiões legais aqui Se fosse construir Eu construí aqui sim Construí aqui Exatamente O que você me Conselha a construir Aqui Nada O cara me aconselha A construir Nada Tipo Não construa Um monumento Mesmo Por enquanto Tá Eu já tô construindo Um negócio aqui Mano Não vai dar não Você encerraria aqui O meu cara aqui Já tá tranquilo Já De vida Esse meu cidadão Aqui vai pra cima Aqui E vai ficar Alocado nele Pronto Agora eu tenho Dois grandes cientistas Isso vai me dar pra caramba Em combate Vai me dar bastante Cura Só espero Próximo turno A gente já começa A ataque Vai curar bastante Por causa do bônus Próximo já dá Esse cara aqui Ele tá em guerra comigo Ele tá em guerra comigo Ah não Esse aqui Nossa Nossa Os alemães Cara Eu tô boiando aqui Pensei que esses caras Eram sumérias Nossa Eu tô boiando total Mas não tem problema não A gente Dá um jeito neles Nossa Eu tô boiando muito Pensando que sumérias Mas é os Nossa Que viagem errada Mas tá de boa Os caras estão vindo Pra cima dos meus Outros soldados Aqui Acho que vai dar Matar eles Só com Besteira aqui Só um moleque Esse aqui já vai morrer Não dá pra atacar ele Porque ele tá longe Esse aqui dá Esse aqui também Eu prefiro tacar com o meu cavalinho Pronto Acho que agora dá pra começar um ataque Mano Pra ser bem sincero Construir umas serrarias aqui Mano Pra melhorar a produção Que tá foda Esse bagulho Tá demorando demais Pra construir Ah é uma maravilha Acabou Dá pra atacar aqui também Tá Então vamos começar o ataque Certo A gente vai atacar aqui Então vamos mandar Meu cara aqui Vem pra cá Ok Não consegue pegar Vem pra cá Vem pra cá Esse meu outro cara Não é Vem pra cá também Aqui a gente já começa Já a derrubar Com esses três besteiras Acho que uns Três, quatro turnos Eu acho Deve Dá pra quebrar A muralha Pelo menos Os caras tem Trabalhador aqui dentro ainda É mano Eles se fuderam Legal Eita Os caras construíram A cidade ali É só que agora Eles estão espertos Eles estão atacando O meu besteiro Mas arranca muito pouco De vida Tá tranquilo Tá suave Tá da hora Eu vi uma banca Você disse Ok O sistema bancário Acabou Fazer a produção Em máximo Que tá com a Eureka Banco Você vê Coisa maravilhosa Altas vantagens Também dá festa aqui Aumenta a produção Altas paradas Sei lá O que eu faço O que eu vou fazer Meu amigo Acho que eu vou fazer Um construtor Tô precisando de melhorar Aqui Mano Tô precisando de construir Pra caralho Apesar de que eu construí O esqueminha Pirâmide Que já melhora bastante Mas mesmo assim Tá Acho que agora Vou tentar conectar As minhas outras cidades Certo São Paulo E Natal Então 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 What I gonna do Nossa Bem que tem esse cara aqui Que dá 10 de ouro Além de um de ciência Altas paradinhas Tem uns bagulho tentado Mas eu não vou fazer isso Não Eu vou realmente ajudar eles Primeiramente eu vou conectar Natal Tem Manaus também Não é verdade Eu acho que eu vou conectar Natal primeiro Ou não Não sei Ai meu Deus Caralho Não vou conectar Manaus Porque a cidade mais recente Vai precisar mais desses bônus Tá Caralho Tem 8 unidades de combate terrestre São exércitos Não é muito difícil de fazer não Tem quantas Já tem isso não? 1, 2, 3 4, 5, 6 Não Tem 6 6? 6 eu tô fazendo esse estrago todo? Só com 6? Caralho Ganha Grande artista Eu não vou conseguir isso agora Vou fazer isso aqui Grande artista Eu não vou conseguir isso agora Nem fudendo Eu acho Eu Eu acho Talvez sim Deixa eu ver aqui Grande cientista Grande dinheiro Grande artista E não Tô longe disso Tô bem longe Posso pegar Sem ter medo De ser feliz É molequinho Você tá bem fudido Puta merda Você tá muito fudido Próximo turno capé que eu já consigo dominar 1 Vai ser meu Vai ser meu Esse nome de cidade escroto Hum Então vocês botaram cavalinhos aqui dentro Vai perder o cavalo também Você não vai conseguir segurar não Aumentou muito pouco aqui A defesa E além disso As muralhas já foram pro saco Né Mas Você não fez uma boa jogada não Pra ser bem sincero Vai perder o cavalo Vai perder o trabalhador Vocês deviam ter recuado Ah já dá pra tacar Você bem que tirou pouco de vida Né Tô estranhando Isso mesmo Que isso Olha isso Tirou pouco de vida mesmo O que que tá rolando aqui Tá Eu acho que eu vou atacar com esse Depois eu ataco com esse aqui Né Isso mesmo Isso mesmo Aí ó Pronto Dominando Acabou Acabou a mamata É Meu It's fucking mine Ó os caras tem mais cidade aqui A gente vai indo pro lado de lá É ó Quem que dá pra tacar aqui Ai Ai Jerusalém dando trabalho aqui Ô meu filho Não faz isso não Não faz isso Não faz isso não Mano Mano ter cidade Obviamente Vou usar esse meu construtor Esse construtor Esse aqui é muito louco Pra fazer os esquemas aqui Né Tá Vamos consertar aí Vamos consertar aí As construções Só dela passar pra mim A defesa já ficou 48 Mas é por causa do cavalo aqui dentro Olha o cara Vai ceder um Mas um já é meu Não Eu vou recusar seu acordo Porque Você é retardado Você tem demência Você me declarou guerra Sem ter a menor condição De ganhar Agora você vai pagar o preço Né mano Velho a gente tá crescendo Pra caralho Quantas cidades a gente tem Mano a gente tem cidade demais Nossa meu parceiro E pior que ter muita cidade É complicado Porque a gente começa A exigir muito recurso De luxo Né E isso é um problema Tá gente Nossa Os caras estão fazendo Seed aqui já Você quer saber Como é que a gente Como é que a gente É safado aqui Nessa situação Nessa situação A gente deixa o cara Arrebentar a cidade Chega aqui e domina ela Tem como fazer isso de boa Tem como fazer isso fácil Fácil Eu vou fazer isso mesmo Eu vou ficar ali Só com o cavalo Tá ligado Ali perto Aí o cara Quando estiver quase dominando Eu chego lá e bimba Como as minhas unidades Dão muito dano Eu consigo fazer isso Tranquilo Dá pra fazer Suave Cara Eu tô precisando De mais rota de comércio Isso sim Tá foda Tá Eu vou investir em FEC Apesar de que eu não tô nem usando isso Se bem que eu acho que eu Eita O que eu fiz aqui Não Fica aqui meu parça E aqui você fica aí também Eu acho que eu vou dar uma olhada Nesse esquema de fé Ai não dá né Porque eu não tenho uma religião ainda Ai 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 Eles estão indo embora Filho da mãe Ele vai me atacar então Não 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 tá O cara tem exército Pra porra Tá que eu vou fazer aqui em Meca Mas estão me aconselhando a fazer qualquer distrito Acho que eu vou fazer um distrito industrial Vamos ver se tem alguma região legal aqui pra isso Não tem Não tem Não tem nenhuma Puta merda Ah Nenhuma Pra nada Comercial tem Fazer comercial Mano Mano Apesar de A gente ser forte na cultura Eu nem Tô preocupado muito com cultura Dali pra eu construir aqui Só que aqui tem um campo de arroz Que eu posso usar pra outras coisas Prefiro usar um campo comum Tipo esse aqui Melhor Enfim galera Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então Cara Esses caras tão fudidos na nossa mão A gente vai continuar avançando aqui As nossas cidades estão equilibradas em termos de serviço Com os comércios que a gente fez As trocas e tal Mas eu ainda preciso de mais Eu vou ver se eu consigo pegar esses aqui Pra fazer mais comércio com os caras aí Inclusive eu preciso de construir uns barquinhos e tal Pra me dar uma explorada no mapa Pra achar outros caras Pra me fazer mais comércio de Recurso de luxo Porque eu preciso O máximo possível Que eu conseguir juntar Vai chegar num ponto que a gente vai ter todos os recursos de luxo Aí A gente vai ter que partir pra construções Que aumentam o serviço Não vai ter como aumentar pro recurso de luxo Esse ponto vai chegar E não vai demorar muito não Mas é isso aí galera Vai ser a receita por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixem nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Primeiro ganho de dominação Valeu Até a próxima Fui